Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu agora há pouco o prefeito eleito da cidade de São Paulo, João Dória Júnior. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Carolina Becker tem as informações sobre esse encontro. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Zé Luiz. Então, o prefeito eleito da cidade de São Paulo, João Dória, disse que foi uma reunião positiva e muito agradável. Uma oportunidade de reencontrar um amigo de 37 anos e também de discutir assuntos de interesse em comum. O primeiro assunto foi a união do PMDB com o PSDB para a gestão da cidade. Também foram abordados temas econômicos e sociais. O primeiro foi mobilidade urbana. Segundo João Dória, uma preocupação não só de São Paulo, a questão tarifária do transporte urbano em um país com mais de 12 milhões de desempregados. Ele disse que em São Paulo a tarifa deve continuar em 3,80 e que o governo federal deve saber olhar com generosidade essa questão. O segundo assunto foi habitação popular. Segundo ele, São Paulo tem mais de um milhão de pessoas na espera por habitação popular. Foi discutida a liberação de recursos do PAC de cerca de 400 milhões de reais. Esses recursos já estariam consignados para São Paulo e precisam ser liberados. Ele disse que o presidente Michel Temer se comprometeu a conversar com os ministros responsáveis para dar celeridade a esse processo. Zé Luiz. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você, Carolina. E o governo determinou uma vistoria nos locais atingidos pela lama após o rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana, em Minas Gerais. Com o início das chuvas, o Ministério da Integração Nacional alertou ainda sete municípios da área para a importância de serem feitos planos de evacuação. As vistorias começam já na próxima semana e vão avaliar os sistemas de alerta e remoção de pessoas. Aeroportos brasileiros têm aprovação recorde de 89% dos passageiros. O terminal de Curitiba conquistou o índice de satisfação mais alto. É o que aponta uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Os dados foram coletados entre julho e setembro de 2016. A pesquisa ouviu 13.700 passageiros em áreas de embarque e desembarque dos terminais dos 15 principais aeroportos do país. Os passageiros deram notas para os vários serviços dos aeroportos e 89% disseram que são bons ou muito bons. As pessoas responderam a 38 itens da pesquisa. Elas avaliaram desde o tempo de espera na fila do check-in e restituição de bagagem, a qualidade da internet, a segurança e limpeza dos aeroportos, até o preço dos alimentos nas lanchonetes e praças de alimentação dos terminais. Quem saiu na frente foi o aeroporto de Curitiba, com nota média de 4,68 em uma escala de 1 a 5. Em seguida, ficou o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com nota média de 4,46. Recife ficou em terceiro lugar, com 4,43. E na última posição, ficou o aeroporto de Cuiabá, com nota média de 3,55. Dos 15 aeroportos pesquisados, 14 melhoraram os resultados em comparação com o mesmo trimestre de 2015, e 13 registraram notas acima de 4. O aeroporto de Brasília, administrado por uma concessionária, ficou na nona posição, com média de 4,22. Eu concordo com a nota, com a nota 4, porque eu acho assim, tem coisas boas nesse aeroporto, como por exemplo a localização, ele é perto da cidade, ele tem uma infraestrutura de conforto para passageiros que precisam esperar a longo tempo adequada, com restaurante, com banca de revista, o espaço aqui é bom, a localização dos check-ins é também muito boa. O pecado dele, no meu ponto de vista, é o estacionamento, eu acho que é um preço absurdo. Segundo o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, a infraestrutura foi um dos itens mais bem avaliados pelos passageiros. A infraestrutura é o item com a melhor avaliação dos aeroportos pesquisados no Brasil. Na verdade, onde precisa melhorar é onde está acontecendo obras, onde há impacto de obras. Os aeroportos brasileiros, na sua grande maioria, os maiores aeroportos brasileiros, tanto os concessionados como os administrados pela Infraero, hoje apresentam, pela pesquisa e pela realidade, uma infraestrutura de ótima qualidade. As informações da pesquisa vão servir de base para a elaboração de um novo plano de gestão para os aeroportos avaliados. Vamos agora à Câmara dos Deputados para ver como estão os debates para a votação em segundo turno da PEC, que limita os gastos públicos. O repórter Paulo La Sálvia já está a postos e traz as informações para a gente. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Zé Luiz. Neste momento, o presidente da Câmara dos Deputados espera que o quórum seja obtido aqui no plenário Ulisses Guimarães para iniciar os procedimentos de votação. Isso porque, na sessão anterior, foi rejeitado, foi aprovado, perdão, o requerimento que pedia o encerramento das discussões. Nesta sessão, o líder de governo, aqui na Câmara dos Deputados, deputado André Moura, já apresentou um novo requerimento pedindo a retirada da proposta da pauta. Qual que é a estratégia? Caso esse requerimento seja rejeitado em plenário, o que ocorreu na sessão anterior, todas as solicitações da oposição que forem nesse sentido, a partir da rejeição do requerimento, ficam prejudicadas, ou seja, a votação tem de ocorrer. No primeiro turno, aqui na Câmara dos Deputados, 366 parlamentares votaram a favor da proposta. Neste segundo turno, são necessários pelo menos 308 votos favoráveis. Caso a proposta seja aprovada, segue para o Senado, onde também são necessários dois turnos de votação e, em cada um deles, votos favoráveis de pelo menos 49 senadores. A PEC estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, isso pela inflação do ano anterior. O que isso significa? A partir do ano que vem, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pela inflação oficial prevista para esse ano, que é de 7,2%. Educação e saúde passam a obedecer a regra a partir de 2018. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo Laçalvia, com todas as informações da votação da PEC dos gastos. Bom trabalho para você. E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, espera que os deputados aprovem a proposta em uma votação expressiva. Segundo ele, o governo quer que o Estado tire o mínimo possível do bolso do cidadão. Nós queremos apenas é fazer com que o Brasil gaste aquilo que arrecade, arretome do bolso do cidadão o mínimo possível e faça a entrega de serviços públicos que são indispensáveis para caracterizar a eficiência do Estado. Essa é a meta do presidente Michel Temer e é isso que nós vamos pedir ao Congresso Nacional que confirme uma votação ainda mais expressiva do que foi no primeiro turno. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Fique com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.